Três, quatro... Vai um pouquinho do meu coração Um verso de amor Não conheço a timidez Nem treme na presença de quem ama Um verso de amor Vai tomar o meu lugar Quem sabe ele me ajuda a confessar Você vai ler Que tudo em mim Perde o fim do silêncio E esperar Já não é o bastante Vai saber Que o meu amor É maior que tudo Está escrito o que vai ser Pra sempre É maior que tudo em mim 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 A CIDADE NO BRASIL